Música Ser um bom anfitrião exige esforço e o Joinville está com essa missão O time irá receber o último jogo da Liga Nacional de Futsal em casa Lógico que o trabalho do clube redobra E como o futsal vai muito além das quadras a gente vai conhecer o Buiú que é um mito do Jack Crona Essa é a minha rotina de trabalho, entendeu? 8 horas e 10 minutos Todo dia nessa batalha E vamos fazer o nosso serviço dia a dia Pode até não parecer mas esse lugar é a quadra onde treina o Joinville e será o palco da final de domingo Quem vai colocar o Carl Hansen em ordem é o mestre Buiú Vai ter treino hoje, né? Vai dar pra dar um treino aqui hoje Com essa bagunça aí, de cadeira e tudo Ele começou como roupeiro do Sub-20 no turno da noite Depois, foi convidado para assumir a área adulta do futsal Buiú está no Jack há 7 anos e já viu muitas partes dessa história Eu tive, acho que, 4 finales, 2 Taças Brasil, né? E uma final lá em São Sebastião do Paraíso Nós estávamos lá ganhando e perdemos lá para a Inter Buiú acompanha o time em todos os momentos Nas viagens, nos treinos e é sempre tratado com muito carinho pelos jogadores Ele tem uma ideia do porquê Ele é aquele cara gente boa que recebe todo mundo bem mas já está acostumado com as idas e vindas dos jogadores A gente já está acostumado com esse negócio assim porque sabe que jogador ele já vem com um contrato de um ano, né? E aí a gente já pega aquela amizade com ele Mas se ele for embora a gente vai continuar uma amizade Ele vai para outro time Aí lá fora eles vão falar da gente, entendeu? Que é bem tratamento Até o Jacks brinca comigo aí Buiú, se não ficar, eu não fico Mas brincando Mas é um cara... É, todos eles vão assim Pô, eu gosto muito dele, cara Ele foi um dos que me recebeu muito bem aqui desde que eu cheguei Buiú é um cara que tu... Se tu precisar um parafuso ele vai dar um jeito para ti Ele vai te ajudar É uma das pessoas que... Quando eu renovei aqui eu falei para o Valdecer Pô, Valdecer, renova com o Buiú que é um cara que... Um cara de grupo assim que ajuda bastante e fortalece o grupo, sabe? Sem ele não tem treino É uma pessoa muito especial proativa pronto para todas as batalhas aí é o nosso gostoso que a gente chama ele a boca mais gostosa do futsal brasileiro Ah... Cara, é um cara especial um cara muito trabalhador todo mundo tanto desde quem passou por aqui ou mesmo quem não jogou que conhece ele tem um carinho muito grande por ele faz a função dele faz a função de... O que tiver que fazer ele faz, cara então é um cara que está sempre para frente sempre pronto para trabalhar Para a final Buiú prefere arrumar tudo na noite anterior e só sair da quadra depois da partida terminar A expectativa a gente sabe que é ser campeão mas a experiência fala mais alto Então hoje você tem que estar com o pé no chão, entendeu? Hoje a gente está numa final quem disputa ali dentro da quadra são os jogadores eles têm que fazer a parte deles a gente faz a nossa aqui fora entendeu? Daí a gente faz o... Como diz o André dá o conforto para os caras fazer tudo aquilo que é dentro da quadra dentro das quatro linhas com eles e a gente fica fora na retaguarda Tchau 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 Tchau